Olá, você já sabe. Hoje eu tenho um tema muito interessante para falar com vocês, que é uma pergunta recorrente, sobretudo dos alunos que começam a alfabetização, na minha experiência, meus alunos. Eles perguntam assim, Cláudia, eu queria instalar o teclado árabe no meu computador ou instalar o teclado no meu smartphone, no meu telefone, para escrever em árabe. É possível? Eu digo a vocês, claro que é possível, mas como eu vou encontrar um teclado em que as teclas estão, tem as letrinhas árabes? Como é que eu vou saber? Bom, gente, isso tudo já está resolvido, né? Ou você compra um teclado que venha já com as teclinhas em árabe, ou o que você pode fazer? Comprar adesivos, teclados transparentes, né? Fica bem elegante. Aí você vai no Google, vê a correspondência, fala teclados em árabe, ou então keyboard, né? Arabic keyboard. E aí vão vir diferentes padrões. Você vai ter, por exemplo, sei lá, o Aleph ali no meio, no J, o outro vai estar em outro lugar. Então você tem que primeiro ver qual é o teclado que você prefere instalar no seu computador e você botar as letrinhas de acordo, né? Eu creio que isso venda aí nos grandes sites que entregam em casa, né? Pela internet. Não há de ser problema. Agora, outra pergunta ainda relacionada a essa é o seguinte. Pra que a gente aprende a escrever com a mão? Eu forço vocês a escreverem sempre, né? Eu peço pra ter caderno, pra escrever. Porque só escrever no computador é igual a nossa juventude de hoje, né? Até a gente. Eu não me recordo, dentro do trabalho, 99% é digitando. A gente não escreve mais, na verdade. Mas seria importante, sim, vocês aprenderem a escrever, porque pra ficar completo, né? É como se fosse assim. Imagina em nós, escrevendo, digitando, a gente, no nosso trabalho, né? Na nossa vida cotidiana. E quando pegar a caneta pra escrever o bilhete, a gente não sabe escrever. Não ficaria esquisito? Esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo. Bom, voltando, então. Muito estranho. Então, é importante, sim, que vocês desenvolvam a habilidade da escrita, sem prejuízo de instalar nos seus equipamentos o teclado com as letras árabes. que, recordando, são 28. Aleph, ba-ta-ta, jin-ha-ha, dal-dal-dal-dra-zain-sin-shin, sod-to-va-in-grin-fa-af-kef-lam-mim-nun-ha-wa-u-ya. Existe o Hamza também? Mas o Hamza é doutrinário, é controverso, em meio aos próprios professores nativos do árabe. Se o Hamza é parte do alfabeto, se é a 29ª letra ou não. Os professores da fonte que eu bebi, os meus professores, eram da opinião de que o Hamza não é parte do alfabeto. Quem já iniciou a alfabetização, já está um pouco mais familiarizado, está entendendo o que eu estou falando, mas não há problema se você ainda não está alfabetizado. A gente está falando aqui de uma espécie de um diacrítico, um sinalzinho que é um soluço e que uns consideram esse soluço parte do alfabeto, outros não. Eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens do meu teclado em árabe, meu teclado tanto do computador do desktop que eu tenho, na minha estação de trabalho, e também dos meus equipamentos pessoais, que é da Apple, do meu Mac Pro e meu teclado Bluetooth do meu iMac. Então, eu vou mostrar para vocês também, nesse próprio vídeo, depois eu edito e coloco para vocês verem. Mas é isso que eu queria falar. Sim, é um treino muito interessante, se você já puder instalar no seu computador, no seu iPhone, vai lá na configuração e habilita o teclado em árabe. Depois você vai mexendo ali no globo, vai mudando as línguas, a mensagem. E aí até é bom que ajuda você a fixar mais as letras, né? Que devem estar no piloto automático, tá gente? Como vocês vão adquirir essa habilidade? Só tem uma fórmula, uma. Repetir, repetir, repetir e repetir. E há também mnemônicos e musiquinhas que ajudam a decorar. Eu, para fechar esse vídeo, para fechar esse vídeo, para fechar esse vídeo, eu trago para vocês uma música de que eu gosto muito, de criança, né? Que tem aí pelo YouTube. Não sei se vocês conhecem aquela musiquinha de criança que fala, que ajuda as nossas crianças a aprender o alfabeto no ocidente, né? Tanto em inglês quanto em português. Olha, gente, minha voz é péssima para cantar. Dei um desconto aí para a professora, tá? Mas eu vou cantar, vou passar esse mico em nome do amor que eu sinto por vocês, para vocês memorizarem isso, tá? Então abstraiam aí minha total falta de talento musical, tá? Mas é em prol aí de vocês que eu pago esse mico aqui em rede mundial. Vamos lá. Vocês conhecem aquela musiquinha assim, ó? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Não tem essa musiquinha, gente? Então, em português eu acho que também tem A, B, C, D, E, F, G, né? Aí vai falando lá a música. Em árabe, eles fizeram essa versão, só que no final eles não falam nenhum texto. Eles reiniciam no árabe, sabe aquele finalzinho que eu falei com o texto, né? And now I know my ABCs, next time won't you sing with me? Esse texto não tem árabe, eles já começam de novo no árabe. Então, vamos lá? Já reze? Tá pronta? Tá pronto? Vamos lá. Enric, alí, bata, tá, dishe, burcando... Trâng a bata, tá,バg, tá! Trâng, dada Kenn subi, tá bom! Cá vér se a請ys, sumi, tata, mira,PN tata, mira. Alí, bata, tá, dishe, burcando... Đ quatre, a curva, tá, tata, sa, mixes, sói, tata, vaplan, tata, kita arudate. Trâng, tata, intoh, tá, gafe, cáлен, tata, na compreuyya, Enric, alí, bata, tá, dishe, burcando... Dada da urra zain sin chin sod, do tov da in-ghen fa-qaf, kaflemminnunha wa-u-ya. Alef batata jim ha-ha, tada ilha l'ika. Zain sin chin dha, bechim. Alef batata jim ha-ha, da da urra zain sin chin sod, do tov da in-ghen fa-qaf, kaflemminnunha wa-u-ya. Ale patata, jim ha ha, daudau raza